Música Vá no seu nome de Jesus Vá no seu Deus Todo-Poderoso Por essa manhã estarmos aqui Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Esteja fazendo uma obra na tua vida Que você possa guardar essas palavras no seu coração Não como ofensa Mas como palavra de salvação A intenção não é ofender ninguém É salvar almas Que o nosso Senhor Jesus está voltando E não importa se você vai ficar bravo Se você vai escarnecer Se você vai tirar sarro A palavra do Senhor já tem que ser pregada E ela vai ser pregada nesta manhã E o nosso Senhor Jesus está voltando Ele está voltando porque A ira do Senhor está prestes a descer sobre as nações Porque o homem caminha para o mal todos os dias As nações estão morrendo atrás de guerras No morro de guerras Não estão se importando com as pessoas Que estão indo para o inferno Que estão morrendo Passando fogo Passando necessidade Elas são tão interessadas em ganhar dinheiro Em cima de vacina Em cima do Dessa enfermidade maldita Que abateu o Brasil As pessoas correndo atrás de política Correndo atrás de Lula De Bolsonaro Correndo atrás de outras coisas E não se importando com a palavra do Senhor As coisas estão acontecendo Muito rápido Vai acontecer algo muito rápido Que só depois de ter acontecido Irão dar razão Para a palavra do Senhor É a palavra de Deus Diz aqui em Isaías 34 Chegarmos nações Para ouvir Vós como escutai Ouça a terra E a plenitude do mundo E tudo que ele produz Porque a indignação do Senhor Está sobre todas as nações E o seu furor nos exerce nela Ele As destruiu totalmente E entregou as matanças Olha só O nosso Deus está irado Está irado De todas as abominações Que tem acontecido Sobre a face da terra Está irado Com todas as abominações Que o povo tem corrido atrás Corrido atrás Do catolicismo Da idolatria Da maçonaria Da maturaria Da petiçaria Tem cruzilhados aí Que você passa Que não tem condições A noite você passa Numa cruzilhada Está lá Carrões e mais carrões E entregando Desfaixo para Satanás Em vez de buscar o Senhor Estão buscando o diabo Em vez de buscar Jesus Estão buscando o inimigo Estão buscando o Satanás Para ajudar ele A força do braço dele Está sendo o diabo Não está sendo o Jesus E as pessoas vão de mal a pior E os seus mortos serão arremessados E nos seus corpos Subirão o mau cheiro E o seu sangue Os mortos se derreterão Todos os exércitos do céu Se gastará E os céus E os céus Se enrolarão como livros E todo o exército Cairá Como cai a folha A folha da pide E como cai O figo da pigueira Porque a espada do Senhor Aqui está dizendo A minha espada Se embriagou nos céus E eis que Descerá sobre Edom Descerá sobre a nossa turma Descerá sobre o Brasil Descerá sobre todas as nações É isso que ele está querendo dizer Aqui a palavra do Senhor E o povo Do meu anátima Você sabe o que é isso, amado? O povo do anátima Para exercer juízo Porque a nação material É uma nação idóloga Cosa, córra, cozido O que é isso, amado? 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 A verdade sobre o altar A verdade sobre o altar Está sendo escondida O povo está sendo enganado Enganado por doutrina de demônios Enganado por doutrinas várias Enganadas Estão sendo enganados Por doutrina de nismos Vale do sal A corrente da A corrente do sal grosso A corrente do óleo ungido A corrente da água benta E o mundo está sendo enrolado Os evangelhos estão sendo enrolados Pelo desenganado Sendo enganado pelo pastor Viveiro Enganado e sendo enganado Essa que é a verdade O próprio apóstolo João Ele diz a palavra dele lá em 1 João capítulo 2 Eis que o anticristo Ele já está andando no meio do povo Eis que o anticristo Ele já caminha no meio das nações Os anticristos já Já participam do meio das igrejas Porque são introduzidos Doutrinas heréticas Doutrinas de demônios Doutrinas de psicologia De autoajuda Não fala mais da salvação de Cristo Não fala mais do nosso Senhor Jesus Porque foi ele que morreu lá quando o Calvário Não foi Allan Kardec Não foi nenhum bruxo Nem foi a maçonaria A feitiçaria Não foi Allan Kardec Que salvou Não foi Allan Kardec Que morreu lá quando o Calvário Não foi a Aparecida Não foi Maria Foi Jesus Cristo Vivo, Deus vivo E as pessoas Elas fogem de Jesus Se falam de santidade na igreja Elas não querem saber de santidade Mas se fala do pecado Passa a mão sobre o pecado Adulterio já não mais constrange ninguém A prostituição não constrange ninguém O homossexualismo dentro da igreja Já não constrange mais ninguém Tem igrejas é abrir o banheiro Dentro das suas próprias igrejas Para atender pessoas insextuais dentro da igreja Em vez de oferecer a libertação delas Em vez de apresentar Jesus Que cura, liberta, que salva Aleluia Glória a Deus Eles estão caminhando segundo o mundo O mundo já está dentro da igreja Não está entrando dentro das igrejas evangélicas O mundo já entrou Já tomou conta Satanás já entrou nas igrejas Com doutrina de demônios Já não prega mais Jesus Como tem que ser pregado Jesus é o caminho, a verdade e a vida E ninguém ganhou o pai a luz é por ele Não é a psicologia de autoajuda Que vai te salvar Não é a psicologia Não é a psicologia de cores que vai tirar você da depressão Mas sim a confissão dos seus pecados É abandonar a idolatria É abandonar a prostituição Abandonar a adultéria Abandonar a beberdice Abandonar a droga Abandonar o cigarro É isso que vai tirar você da depressão É isso que vai salvar tua alma Diante de Jesus O próprio apóstolo João Ele diz que o espírito anticristo Já anda no meio do povo Já entrou no meio das igrejas É por isso que ele diz Virilho já é a última hora E assim ele está voltando E as igrejas estão enganando E sendo enganadas Não há outro caminho Não há doutrina de demônios Que vai te salvar Não há doutrinas heréticas Não há doutrinas de cores E muitas igrejas estão tocando aí Louvores imundos Louvores heréticos Louvores que dizem somente Aquilo que o ser humano quer ouvir Mas não glorifica o Senhor Jesus Você é a imagem sim Espelho do Senhor Imagem do Deus Todo-Poderoso Mas as pessoas elas preferem Adorar o homem Adorar a mulher Adorar a família Adorar o marido Amorar a esposa É por isso que quando perde Quando perde o marido Ou perde a esposa A vida vira um inferno Que a malada Começa a beber Da bebida vai pro cigarro De cigarro vai pra maconha Da maconha vai pra cocaína Da cocaína vai pra cocaína Daqui um dia ele está vendendo E daqui um dia ele está lá na cadeia Cumprindo nove, dez anos de cadeia Como eu já vi presenciado isso Pastores que caíram nessa falácia Nossa falácia do diabo Não querem dar